Depois eu não venho dizer que é eu que estou falando, tá? Eu só estou postando. Fala aí, Bolsonaro. O nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno do Lula. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula... Ciro Gomes, é a sua vez. Mudou o Brasil. Sejamos justos. E eu não faço isso senão por reconhecimento. O Lula criou mecanismos para esconjurar, acabar a fome no lado 100% das famílias brasileiras. Eu sou do Nordeste, eu sei o que eu estou falando. A gente tem uma proeza que é do Lula. Ninguém vai tirar isso dele. O Lula abriu acesso à universidade para milhões de jovens filhos de pobre no Brasil que estão se formando. Enfim, o Lula mudou a política salarial brasileira, criando massa salarial inédita na vida brasileira. Aécio Neves, é a sua vez. Fala aí. O Lula é um fenômeno. O Lula não é uma coisa normal. O Lula é algo que, no futuro, acho que os estudiosos, sociólogos, cientistas políticos, vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu não me coloco nesse patamar. Paulo Guedes, você também tem direito de falar. Fala aí. O Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com o Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, duas eleições. Soube trabalhar. Com pouco dinheiro, melhorou a vida de muitos brasileiros. Ciro Nogueira. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu tenha que pensar no Brasil, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de mim. E você, Janaína Pascoal? O que é que tu acha? Tá fácil tirar o homem ou não? Ele é muito habilidoso na comunicação. Ele dá nó em pingo d'água. Então não dá pra dizer que um homem desse não saiba comunicar. Como ele fala muito bem, ele é muito bom nessa... Acho que não tem, na política nacional, quem fale melhor que ele. Eu destaco esses pontos, porque quem acha que vai ser fácil substituir esse homem em 26, está enganado. E pra mais informações, saiam das redes sociais, dos grupos de fake news, e assistam mais jornal e TV.